Eu tentei ligar pro seu celular Te liguei e você não estava porra Te esperei, te esperei, não vou não mais Eu sou a policia, não vou não, não Mas porque eu não ia por meu celular Tem que fazer, você não quis Você é o negócio, não vai mais ser Eu sou a policia, não vou não 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 Eu sou a policia O que é isso? 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 O que é isso?